E continuando a nossa leitura do livro A Caminho da Luz, que nos fala sobre a história da civilização, a luz do Espiritismo. Ele vem fazer uma continuidade do livro Evolução em Dois Mundos, sendo que aquele é mais técnico e este aqui é mais social. Vamos lá! Renascença do Mundo Movimentos Regeneradores Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob um olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao Grande Oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa Renascença em todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo, cada qual com determinada responsabilidade, na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Missão da América O Cristo localiza então na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem, na época, a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade num futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de cada região do continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte e seu coração nas extensões da terra parte e acolhedora, onde floresce o Brasil na América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais, o segundo detém as primícias dos poderes espirituais, destinadas à civilização planetária do futuro, o plano invisível e a colonização do novo mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no novo mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tom somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiam caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos, mais ou menos adiantados, alinharam-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria, em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se, desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só contra os problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também de todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Apogeu da Renascença. Eu lembro sempre que esse livro foi escrito em 1938. Portanto, não cabe a nós comparar esses textos com as realidades do dia de hoje. Seguindo. Essa Renascença iniciada do alto clareou a Terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Há mesmo em todos os departamentos das atividades artísticas um pronunciado sabor de vida grega, anterior às disciplinas austérias do catolicismo da Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Renascença religiosa A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o falso desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criada-se em 1518, o cérebro livre das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absorvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade em face à preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de ex-Lebem tornara-se órgão de repulsa geral aos abusos da Igreja. No capítulo da imposição dogmática e da exortação pecuniária, os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia ao extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. A Companhia de Jesus Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificavam-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os atos de fé acenderam horrendas fogueiras do santo ofício por toda a parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica à noite, causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita de gordura dos protestantes. Onde ficou, meus queridos amigos, o não matarás? Não é verdade? Como podem pregar uma doutrina maravilhosa como a de Jesus, de amor e fraternidade? Com atitudes dessa envergadura? Como é possível uma coisa dessa? Mas continuando. A ação do jesuitismo. A companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os primeiros para cogitar tão somente os fins imorais da que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico nos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres, sinceros, sofreram largamente sobre a sua preponderância nefasta. Tanto assim, que quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com o seu breve Dominus et Redemptor, exclamava desolado, assino minha sentença de morte, mas obedeço a minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus, no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. E sabemos de histórias mais recentes que seguiram essa razão, esse motivo, não é verdade? Muito triste. Nós, humanos, ainda temos muito o que aprender. Meus amigos, terminamos esse capítulo e eu aguardo todos vocês com muito carinho no próximo. Um abraço.